Sou um tritombo de coração Só que, infelizmente, os resultados não estão sendo favoráveis E nós não estamos pensando Mas a equipe dentro do jogo está se portando bem Então é ter um pouco mais de atenção em alguns detalhes E fazer o que a gente vem fazendo Entrega total dentro de campo E só assim a gente pode ter chance de vencer lá Não é um divisor de árvores É claro que a gente sabe da importância Que uma vitória representa pra gente A necessidade de somar pontos É claro que agora Começa o segundo turno E as coisas cada vez vão ficando mais O tempo vai ficando mais curto Então a gente tem que reagir mais rápido Possível, mas a gente não pode estar Pensando que Que uma vitória vai ser uma divisão de árvores Que lá na franquia da frente a gente tem que ter O pé puxou e a consciência de que Cada jogo pra gente É fundamental, cada vitória vai ter Uma importância muito grande Então a gente está focado só nesse jogo E tentar lá buscar uma vitória Que vai ser muito importante pra gente O jogo de amanhã que é o principal pra gente A gente não pode estar pensando lá na frente E se a gente não fizer agora Porque como falei agora já começa o segundo turno E o tempo vai ficando mais curto Que a gente precisa reagir o mais rápido possível Então a gente só está focado nesse jogo Que a gente sabe da dificuldade Mas que uma vitória diante do São Paulo Lá no Monobi pode representar muito pra gente Sou o meu clube tantas vezes campeão E aí E aí